Fala gente, tudo bem? Vitor Fazer aqui, novamente em Berlim, depois da cobertura em Loco, durante o primeiro na pré-temporada da Fórmula 1, lá em Barcelona, e naquilo que deveria ser um momento de calmaria, né? Porque estamos numa semana sem testes de Fórmula 1, o GP do Austrália, se é de fato acontecer, é só daqui duas semanas, mas na verdade não tem calmaria nenhuma. Ao menos na superfície, se as coisas estão calmas na superfície, mesmo não pode ser de todos os bastidores. E por que eu falo isso? Porque ainda na sexta-feira, último dia de testes em Barcelona, a FIA soltou uma nota, muito curiosa, inusitada, falando que tinha chegado a um acordo com a Ferrari, a respeito do carro de 2019, e enfim, dizendo que houve um acordo, mas não explicando exatamente que acordo é esse. Ou seja, levantando duas questões muito sérias, primeiro, que acordo foi esse? E segundo, o que havia de errado com o carro da Ferrari do ano passado? É uma questão, essa do carro da Ferrari do ano passado, é uma que já rende há bastante tempo, porque há suspeitas de que o motor da Ferrari não era 100% dentro do regulamento, que era isso, inclusive, que permitia que a SF90 fosse tão mais rápida nas retas, mais do que a Mercedes, mais do que a Red Bull, e enfim, esse é um assunto que acabou dando uma esfriada durante as férias da Formula 1, mas agora voltou à tona com essa nota, assim, perna e cabeça da FIA. E que nos leva a uma série de questionamentos, e eu publiquei uma análise em Durante Primeiro sobre isso, lá eu explico mais em detalhes, aqui eu quero resumir um pouco e também dar um pouco mais a minha opinião. Basicamente, a sensação que fica é de que a FIA, a FIA de fato indica que houve algo de errado com o carro do ano passado, mas ao mesmo tempo passa a sensação de que não queria aplicar uma punição muito pesada. O que seria uma punição pesada nesse caso? Como a Ferrari usou um tipo de fluxômetro, usou uma configuração do motor que permitia que mais combustível passasse pelo motor do carro, usou essa configuração até o GP dos Estados Unidos, só foi tirar isso no GP dos Estados Unidos? Se fosse seguir a risca, o que está escrito no regulamento, o que significa isso? Que a Ferrari deveria ser desclassificada de todos os GPs da temporada até o dos Estados Unidos, porque foi só nos Estados Unidos que houve a mudança de configuração no motor e o carro passou, em teoria, a ficar perfeitamente dentro do regulamento. Acontece que a gente sabe que a Ferrari não vai ser excluída de todos os GPs até o dos Estados Unidos, porque, primeiro, é a Ferrari, segundo, as coisas simplesmente não são tão simples assim, não é só uma questão de dar uma lida no regulamento e decidir o que é certo ou o que é errado. E eu pego um outro exemplo para confirmar isso, um exemplo ainda mais prático, que é o que aconteceu com a Renault no GP do Japão. Para quem não lembra, a Renault foi desclassificada com os dois carros do GP do Japão porque estava utilizando um sistema de freio que foi considerado ilegal. Acontece que a FIA só descobriu que o sistema era ilegal depois que a Racing Point foi até ela e perguntou, ó dona FIA, eu quero usar esse sistema de freio que a Renault está usando, eu posso? Esse sistema de freio é legal? E aí a FIA foi investigar e concluiu que não era. Então, desclassificou a Renault do GP do Japão. Acontece que esse sistema de freio estava em uso desde o GP do Austrálio, ou seja, se o regulamento fosse seguido perfeitamente à risca, a Renault teria sido desclassificada de todos os GPs da temporada até o do Japão. Acontece que não é simples assim, primeiro porque como a FIA não descobriu isso, não tinha como agir e segundo que era uma punição que, convenhamos, é pesada demais. Tu vai simplesmente zerar a pontuação da Renault até aquele ponto e, enfim, ia ser uma catástrofe para a Renault. Claro que a gente, essas punições não devem ser aplicadas de acordo com a força, o poder de cada equipe, mas isso é claro um fator. Então, é muito difícil imaginar que a FIA tivesse curiões, usando o bom português, para descansificar a Renault da maior parte da temporada e a Ferrari da maior parte da temporada. Mas é inegável que isso levanta suspeitas. Ainda mais porque esse caso da Ferrari foi feito muito mais na surdina, vamos dizer assim, foi feito na surdina. Foi tanto que nem se sabia que estava acontecendo uma negociação entre FIA e Ferrari. Mas, enfim, houve essa negociação e ficou que a FIA só deu uma passada de pano ou só colocou panos quentes sobre essa situação toda e torcendo para que todo mundo só seguisse com suas vidas e não reclamasse muito. Não é o que está acontecendo. Já há informações de bastidores que equipes como Mercedes e Red Bull, rivais diretos da Ferrari, estão começando a pressionar a FIA para saber exatamente que tipo de acordo foi feito entre as duas partes. O que é óbvio que é importante. Pela própria lisura da entidade, é importante saber o que houve a relação, o acordo entre FIA e Ferrari foi realmente ético, foi realmente honesto. Como a gente não tem essas informações, a gente não tem outra opção além de começar a duvidar se a FIA foi 100% honesta, ética, teve total lisura nesse processo. Não cabe a mim dizer agora, começar a apontar se a FIA foi honesta ou não, porque a gente não tem informações para isso. Mas, do jeito que a situação está, do jeito que as cartas estão postas na mesa, é realmente muito difícil de escapar das teorias da conspiração de que a FIA de certa forma tentou ajudar a Ferrari. Claro, eu não tenho como cravar isso, eu não vou cravar isso, não é correto, mas a gente consegue entender porque a Mercedes e a Red Bull ficariam com essa pulga atrás da orelha. Fica realmente a sensação de que a FIA não quis pegar muito pesado com a Ferrari. Essa é uma situação que vai ficar um pouco em segundo plano por enquanto, porque está todo mundo muito mais preocupado com o coronavírus, como isso afeta o calendário da Fórmula 1, se a gente vai de fato ter as primeiras coisas de 2020 ou não, mas não tenham dúvidas. O Toto Wolff, o Christian Horner, até as equipes médias, está todo mundo muito de ouro, porque se no fim das contas a Ferrari conseguir escapar de uma irregularidade sem punição, isso vai poder ser usado como argumento por outras equipes no futuro caso cometam irregularidades, tipo, ah, eu estava correndo com um motor ilegal, mas a Ferrari também estava, vocês não puniram ela, então por que tu vai me punir? Então é uma situação que vai ajudar a definir como que a FIA vai se portar com as equipes daqui pra frente. Então fique de olho nisso, é uma coisa que vai acontecer muito nos bastidores, então não vai ter muita informação surgindo, mas sempre que surgir, certamente vai ser algo muito digno de uma nota, e que aí você vai poder acompanhar no grande prêmio, que a gente está sempre acompanhando, muitas informações lá, já começando a mudar um pouco de assunto aqui, pra falar que você deve ficar de olho no grande prêmio, tem muito conteúdo saindo ainda a respeito da pré-temporada, a gente está com muito material, eu posso falar isso porque eu estava lá fazendo as entrevistações com os pilotos, e também fique de olho aqui no canal do grande prêmio, se inscreva, ative o sininho, faça aquelas coisas todas, dá like no vídeo, tem muito, tem vídeo diário aqui, e também em seguida a gente vai estar com o nosso guia da Fórmula 1 indo pro ar, também com conteúdo aqui no canal do YouTube, então não perca nada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e por hoje é só, até a próxima, tchau! Tchau! Tchau!